O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é Arranhei lombada, de mola cortada, sou de 15 conto nas crombada É 21, buguei, buguei as loucas, perante a matina Deixei na suíte, estadina, na vivro Sou do time que é anti-bacilo, meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto, é objetivo, diferente dos meninos piga Busco evolução, evitando conflito, mas se tu quer guerra tu terás Amante da paz, mas se ficar estreito, vai me ver de frente Já mais vou me acobadar, pode passar O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é Arranhei lombada, de mola cortada, sou de 15 conto nas crombada É 21, buguei, buguei as loucas, perante a matina Deixei na suíte, estadina, na vivro Sou do time que é anti-bacilo, meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto, é objetivo, diferente dos meninos piga Busco evolução, evitando conflito, mas se tu quer guerra tu terás Amante da paz, mas se ficar estreito, vai me ver de frente Só mais bom, minha curva dá Pode passar O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é O Clei da cabeça aos pés, na camisa é 10, fogo no bagulho Quem não tem colírio, usa óculos escuros é Outro 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma